226 é o número total de jogadores que participam no Poker Star Salver de Poker Season, etapa 5. No entanto, já só temos 199 jogadores em prova e ao pé de mim está um dos jogadores já eliminados, João Barbosa, time Filtilt. O que é que se passou, João? Bem, neste torneio tive alguns infortunios. As pessoas normalmente acham que eu facilito um bocado nestes torneios, mas não foi verdade. Eu perdi logo a stack inicial com 7 over 7, com 3 de setes contra 3 dados no flop. Mas depois ainda estava na altura de ribaio, ainda fiz ribaio, e depois fiz head on. Mas depois teve outros infortunios, tive um par de reis que perdi contra a dama valete no flop de dama xx, depois foi outra dama e eu perdi algumas xx. E pronto, depois acabei por perder com um A7 contra quadra quadra. É que fiz alguém pré-flop, já a sorte. E pronto, acho que eu tive grande coisa a fazer. Chegaste ali ainda mais ao pé dos homens e sim um Poker Stars contra o Filtilt, como é que foi? Ah, os homens foram muito agressivos contra mim, ainda lhe dei alguma. Não sei se ele tinha o fogo se não, mas ele depois há de confessar o que é que eu estou a fazer. Muito bem, e agora planos para o fim de semana? Vais arreglar os teus meninos que estão ali? Sim, vou ficar aqui até amanhã, pelo menos. Acompanhar um bocadinho de sol no Algarve? É difícil hoje. E a seguir, quais são os próximos torneios onde vamos poder acompanhar, João? Não tenho grandes planos, antes de Las Vegas não tenho grandes planos. Em princípio para o Las Vegas, assim, a meio de junho, ainda não sei ao certo dia. A cura da Bracelete? Sim, quase certeza. Muito bem, podes ir descansar, podes ir para o réu. O João vai almoçar, vocês já sabem, nós vamos estar aqui de pedra e cal. Até ao fim do dia e toda a ação está no Live Report do Pograpt.com.